Você sabia que o idoso tem direito ao transporte público gratuito? A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso prevêem que é direito das pessoas idosas, acima de 65 anos, o transporte público urbano e semiurbano de forma gratuita. O transporte público urbano é aquele realizado dentro da cidade, enquanto o transporte público semiurbano é aquele realizado no interior da cidade, mas que também acaba abrangendo cidades contíguas ou regiões metropolitanas. Para gozar do direito, basta a apresentação de documento pessoal oficial que comprove a idade. Apesar da previsão do direito aos maiores de 65 anos, a própria lei deixa a cargo de cada local a possibilidade de estender esse direito aos idosos entre 60 e 64 anos e estabelecer os critérios para o seu uso. Outro ponto importante é o direito ao transporte interestadual. Segundo o Estatuto do Idoso, são garantidas duas vagas gratuitas para idosos com renda de até dois salários mínimos nos transportes interestaduais. Além das duas vagas, é garantido o desconto de 50% para idosos com renda de até dois salários mínimos nesses transportes. Para saber mais informações, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência. Tchau! 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 Tchau!